Tchanan! Oi meninas, tudo bom? Continuando a nossa saga de ideias pro Natal, pro Ano Novo, a gente tem mais um penteado aqui pra vocês, super fácil! E é convite da Beleza Cosméticos, Beleza com dois E, vocês estão vendo aí, a gente vai fazer uma resenha hoje do After Party da Bad Head, que é uma das marcas, uma das linhas da Tid. E esse produto é muito legal, tenho certeza que muitos já conhecem. Ele é aquele produto que é assim, no dia seguinte da balada, no dia seguinte da festa, muitas vezes você chega com aquele cheiro de, desculpa gente, mas aquele cheiro de nhaca, de cigarro, aquela coisa que nem sempre é culpa sua, né? Imagina quem não fuma? E esse é aquele produto que deixa o seu cabelo novo, sem você precisar lavar. Claro, não é um shampoo seco, mas ele trata do cheiro e da consistência do seu cabelo. Eu acho ele muito bacana, ele é muito usado aí pelas modelos que gostam de badalar, porque ele também é um bom finalizador. Porque o segredo dele, gente, é que ele deixa um brilho no cabelo, um cheiro maravilhoso, todos os produtos da Tid, da Bad Head, são muito cheirosos. E assim, o que acontece? Parece que ele dá um corpo pro cabelo. Também dá pra brincar com ele, gente, de fazer aquele cabelo mais podrinho. Sabe quando é aquele cabelo assim, tipo, bem cabelo de modelo, que é meio amassado, meio ondulado? O que você faz pra isso? Depois de uma escova, você passa um pouquinho do after party, bem pouquinho, gente, porque esse é um produto que se você exagerar na dose, não dá certo, ele emplastra. Então vai com calma, passa um pouco dele no cabelo, faz um coque lá em cima, é isso que a gente vai fazer daqui a pouco, hein? Esse penteado, antes de chegar aqui, a gente fica algum tempo com um coque bem no alto da cabeça. E você pode fazer isso assim naturalmente no seu dia a dia. Secou? Faz o coque aqui em cima. Quando você solta, é um cabelo, mas vocês não têm noção. É um cabelo de diva. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tendo nada mais, nada menos do que uma caixinha de grampos da cor do seu cabelo. E uma chapinha, tem que ser, gente, opa, essas daqui, essas chapinhas que são menorzinhas. Aquelas do passado, desculpa, mas não dá pra fazer esse look. Tem que ser uma chapinha assim que a gente vai enrolar o cabelo com a chapinha. Ainda não falamos sobre isso, né? Eu acho que é uma boa ideia, ainda mais pro fim do ano. Não é todo mundo que tem babyliss. Então, dá pra vocês verem que é possível ter cachos com a chapinha. E vocês vão ver que é muito fácil. Tenho certeza que todo mundo vai conseguir. Então vamos lá, gente. Vamos ao que interessa. Aproveitando aí o gancho de que é quase ano novo, quase Natal, a gente vai fazer um penteado usando esse produto. Eu lavei a cabeça, deixei o cabelo secando naturalmente, dei uma reforçada assim com o secador. E quando ele tava quase seco, gente, assim, 90% seco, 10% úmido, eu prendi num coque bem alto. E, assim, não tem erro, gente. É um coque que eu prendi com um grampo. É importante vocês prenderem com um grampo, porque a chuquinha, às vezes, o elástico de cabelo amassa um pouco. Então, com um, dois grampinhos, quanto mais apertadinho for esse coque, mais forma ele vai ter. Mais cacho ele vai fazer. Quanto mais solto, mais ondulado ele fica, não tão cacheado. Então, agora tá na hora de soltar. Eu confesso pra vocês que eu passei um tiquinho do After Party antes de prender, porque ele foi feito pra usar com cabelo seco, viu, gente? Olha só, ele ajuda o seu cabelo a dar uma modelada. Fica bem bacana. E, assim, gente, uma dica que eu dou pra vocês. Usem ele como ele foi feito pra ser usado. Aqui atrás, vem com a instrução e, por exemplo, se você usar ele com cabelo molhado, gente, não dá certo. Assim, ele emplastra o cabelo. O cabelo não seca nunca. Fica horas e horas e horas naquela coisa. Não dá certo. Mas esse produto é fantástico pra ser usado depois de uma escova. Ainda mais aquela escova modelada. Fica com aquela cara de escova do dia seguinte, como os cabeleireiros falam, com aquela escova despretensiosa, que eu acho maravilhosa. Até mesmo depois de um liso-liso, uma chapinha, alguma coisa assim. Ou você faz a escova, passa ele, prende no coque um pouco, que daí dá uma modelada e fica maravilhoso. Então é um produto pra ser usado seco. E eu vou usar só um pouquinho mais agora. É assim, ele rende muito. Se você faz um pump dele até o final, talvez seja muito. Pro meu cabelo é muito. Então a gente coloca, assim, uma coisinha de nada dele. Ó, gente, isso daqui é um produto que vai durar muito. Eu misturo, eu passo aqui no cabelo, eu tô passando no mesmo sentido de que ele tava enrolado no coque. E é isso que a gente vai usar. O meu cabelo é relativamente curto. Você pode usar mais. Mas o que eu aconselho é que você use aos poucos. Porque passou demais, gente. Aí perde o intuito da coisa. Tem que saber dosar. Então vai aos pouquinhos que eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos ao nosso penteado? Já tá quase lá. É um penteado super fácil, gente. O ondulado lateral. Que a gente vai usar grampinhos e a chapinha pra modelar um pouco mais essas mechas. A gente vai usar a chapinha pra enrolar. Que é um método muito legal. A gente ainda não falou sobre isso aqui, né? Algumas de vocês já sabem. Mas enfim, é uma sugestão de um cabelo bacana pro final do ano. E que você vai precisar de pouquíssima coisa. Vocês vão ver só como é fácil. O que que eu aconselho, gente? Vê o lado do seu cabelo que você gosta mais que ele fique. Pra mim é esse daqui, tá? Então você joga. Eu vou até fazer um zig-zag aqui. Porque eu acho que fica mais legal. A gente tirar um pouco dessa raiz marcada. Ó lá, gente. Com grampinhos normais, a gente vai prendendo esse cabelo. Começa aqui, bem no início da nuca. Prende bem firme. Eu vou virar pra vocês verem melhor. Aí puxa bem esse cabelo. O que vocês podem fazer é, ó, cobrir o grampo com as mechas. Eu adoro, gente, esse visual podrinho. E o after party deixa assim, sabe? Tipo, é um cabelo arrumadinho, só que super estiloso, mais descolado. Eu gosto muito desse visual. Só com um coque aqui em cima, vocês viram? Um coque bem no alto da cabeça. Fica fantástico. Mas agora vamos lá. Pra chapinha. Ó, já tá quente. O que que a gente vai fazer? Pegar algumas mechas. Não são todas. Então você pega as mechas. Ah, uma outra acaba sobressaindo, né? Então você pega essas mechas que estão mais aparecidas. O que que a gente faz? Gente, esse enrolado é pra trás. Assim como a gente falou no guia do Babyliss uma vez, você tem que colocar a chapinha de uma maneira que você consiga virar esse cabelo pra trás, ok? Então você dá uma alisada aqui em cima. A gente vai fazer uma torção, pega a pontinha rapidinho e desliza o cabelo em movimento contínuo. Isso a gente ganha um cachinho. Tá? E a gente vai fazer em algumas mechas só, pra ter um visual assim bem, assim, tô linda e não fiz nada. Sabe aquela coisa despretensiosa? E é super rapidinho, viu, gente? Eu acho muito bom porque pra quem não tem habilidade pra fazer um Babyliss no cabelo todo, você faz isso. Prende de lado, tem muito menos cabelo pra você modelar e fica chiquérrima, né? Olha lá, movimento contínuo. Olha lá. Você pode pegar algumas mechas e brincar. Começar mais do alto, algumas você começa mais de baixo. Eu só vou começar bem de cima, ó. A torção começa bem de cima, desliza. Olha lá. A gente já vê que tá aqui mais altinho o cacho. É legal pegar uns por dentro também, gente. Vai brincando. Se empolgou? Faz no cabelo todo, não tem estresse. O negócio é ficar feliz com o resultado. É legal ajeitar com a mão, viu, gente? Que às vezes o cacho sai meio bobo, mas aí com a mão você dá uma arrematada. E, ó, é rapidinho. É uma passada. É bem mais rápido do que fazer Babyliss. Olha lá, gente. Temos agora na franja duas opções. ou você faz um franjão mesmo, assim, ou você faz um topetão. Hoje a gente vai fazer um franjão já mais caído. A gente estica bem aqui a raiz. Legal, gente, puxar pra dentro isso, pra já dar uma eliminada no frizz. As pontas a gente modela no mesmo sentido, virando pra trás e desliza, que ele já vai se encontrar com todo o resto. Ó lá, gente, temos o nosso cabelo. Uma opção que eu dou pra vocês, pra quem gosta de detalhe no cabelo e tal, quer pôr uma fivela, eu, por exemplo, vou colocar essa presilha, fivela, sei lá o que que é isso, de flor. Claro, seria legal se fosse uma coisa mais branca e tal, ainda mais pro ano novo. Mas essa que eu tenho aqui, o que eu acho que fica muito bom preso na nuca, ainda mais pra quem quer disfarçar os grampos. Então olha só como é que fica. Fica um preso, assim, super fácil. Você põe um detalhe aqui na nuca com um batom vermelho, é um batom vinho, já fica assim. Um visual que ao mesmo tempo que é clássico, tem o seu charme pelo cabelo de lado, que ele tem essas ondas, esses cachos que se misturam. E o cheiro do bad head é maravilhoso, né, gente? Aquela coisa. Seu cabelo vai ficar lindo. Precisou do bad head de novo no dia seguinte, gente? Dá uma umedecida na mão, umedece essas mechas, ele vai reavivar, se precisasse passar mais um pouquinho. Deixa secar, vê como o cabelo seca depois dessa umedecida. E se precisar, você passa mais um pouco. Que, olha, quebra um galho, faz seu penteado durar muito mais. Meninas, é legal no final você dar uma soltada com os dedos nisso tudo, pra gente não deixar muito certinho. E temos nosso cabelo. Gostaram, gente? Deu pra aprender, gente? Fácil, né? Bom, agora vocês têm mais uma opção de um penteado pras festas, pro final de ano, pro Natal, pro Ano Novo. É super fácil. Esse daqui não tem desculpa de falar, ai, mas eu não sei fazer. Gente, se joga. Tenta, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E com a ajudinha do bad head, tanto pra você sair bonita, como pro dia seguinte, depois da festa, olha, cê tá feita. Um beijo grande, acompanhem as resenhas, hein? Muitas coisas virão pra vocês saberem dos lançamentos, das novidades e como que usar tudo isso, né? Importante também. Então é isso, gente, até o próximo. Beijo grande e até lá!